Boa noite, Tico, tudo bom? Oi, Lindão, você tá, beleza? Você tá acordado ainda? Tico, tô perguntando pra vários produtores de conteúdo aí, o pessoal que conhece de moto, a respeito dos lançamentos de motos cruisers, ou custom, né, que tem a Eliminator, a Supermeteor, enfim. E eu gostaria de saber de você o seguinte, onde que fica a Honda e a Yamaha nessa história? Você acha que em 2024 elas não vão lançar nada? A gente vai ter que viver, pra ter uma Honda, pra ter uma Yamaha, comprar moto Mad Max, por exemplo, a Virago, Shadow 750, Shadow 600, a Honda não vai se mexer um pouquinho pra falar, opa, tô aqui, hein? Porque senão, nesse setor de custom, ou motos cruisers, ou clássicas, a Royal Enfield vai se sentir muito confortável. O que você acha, Chico? Ó, Leandro Caravelli, você já teve uma Shadow 750, você sabe muito bem. A dele era novinha, gente. Mas Honda e Yamaha não vão lançar Moto Cruiser, né, Custom, por agora e pelos próximos anos, porque são motos que a aposta é muito grande, né, pra você fazer uma linha de montagem sem ter a quantidade de motos vendidas que eles precisam pra poder lucrar pra isso. E se, é tipo se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se a Honda, e isso serve pra Honda e Yamaha, tá? Se eles importarem essas Cruiser, no caso a Honda, vamos supor que a Honda traga a Rebel 500, que é excelente, né? Sabe por quanto ela chegaria aqui? Entre 60 e 70 mil reais. Não, vamos botar, desculpa, 70 não, mas que aí já é exagero. Mas 60 mil reais essa moto chegaria aqui. Hoje, uma CB500X, ela tá na faixa dos 52, né, tá quase batendo 52 em alguns lugares. E se vocês pensarem que a Rebel 500, ela virá com os impostos. Ela virá com 100% de imposto, porque ela não vai ser montada aqui no regime CKD. Então ela virá importada e todo esse imposto, ela vai ser transferida pro consumidor. Então a Honda, ela não vai absorver esse imposto. E a mesma coisa foi o que aconteceu com a Forza 350. Então se eles trouxessem pra testar, vamos supor que a Honda deu a louca aí e traga a Rebel 500 pra testar. Ela vai vir com todos os impostos de moto importada, já montada. Ela não virá com nenhum benefício fiscal de imposto por vir no regime CKD, porque a Honda não vai abrir uma linha de montagem pra isso. Tem custo operacional. Já expliquei que tem um custo operacional. Contratar gente, fazer linha de montagem é muito caro. Então a Honda, ela não vai testar uma moto dessa. Eles não fizeram isso com a Forza 350, que venderia muito mais até do que uma Rebel 500. Isso é um fato. Vende muito mais scooter do que moto custom. Então se a Forza 350, que veio nesse esquema de importação, foram 60 motos, vendeu tudo, mas vendeu caro. E a Honda não se convenceu com as vendas, com esse interesse do público em pegar uma Forza, sendo que eles até o momento não incorporaram na sua linha de produção, no regime CKD. Até agora vocês não viram a Honda anunciar de fato a Forza 350 como uma moto de produção, de linha de produção. Então eles fizeram um teste, trouxeram 60 unidades, vendeu, mas vendeu com uma certa dificuldade, vendeu caro. Então se eles trouxerem uma Rebel 500, isso eu tô falando da Rebel 500, tá? Aí a Yamaha, eu nem cogito isso, porque a Yamaha sequer atualiza seu catálogo. Mas vamos lá, vamos pensar na Honda aí, que a Honda até se arrisca. Ela não viria por menos de 55 mil reais, batendo 60. Porque eles iam simplesmente, Honda do Brasil, transferir os impostos pra cá. Aí muita gente ia deixar de comprar, porque ia pensar assim, pô, se a CB500X custa 52, o que eu vou pagar 60 numa moto que tem menos conforto e menos itens de uma CB500X? Gente, essa CB500X tá legal, tá com painel legal, tá com visual legal, é uma moto que vai pra lugares que a Rebel não vai. Aí muita gente vai dizer assim, pô, não vou pagar isso, aí vai vender só pra galera do Moto Custom? Essa galera não vai atender as necessidades de lucratividade da Honda. Então por esses motivos, imposto alto, o risco de você trazer uma moto dessa e não aplacar a sede de lucratividade da Honda, isso não converte, não vira, não gira. E por isso que a Honda sequer vai arriscar trazer uma moto dessa pra cá. E imagina abrir uma linha de montagem pra uma moto dessa, sendo que eu já tinha falado pra vocês que esse motor 500, ele já tá no limite do custo operacional, ele não lucra tanto quanto a Honda deseja. Então quando a gente fala de moto custom, infelizmente a Honda, ela abandonou esse segmento. Ela não tá mais afim, neste momento. A Yamaha sequer tá afim de trazer a atualização de suas motos. Mas a Honda, que tem bons produtos, não tá mais afim. Já foi o tempo que a Honda riscava com o Moto Custom. Então ela tá vendendo as motos, aquele catálogo lá que tá vendendo, e algumas motos vendendo a duras penas, eles não vão ficar apostando pra perder dinheiro, e ainda mais numa situação crítica que a gente está de falta de crédito. Então eu acho muito inviável, muito impossível de isso acontecer pelos próximos 5 anos. Matiu Chico, qual seria a possibilidade da Honda trazer uma moto custom? Cara, se realmente houvesse uma reviravolta no mercado, e todo mundo começasse a consumir moto custom, e afim de pagar o valor que fosse. Mas não é a realidade, porque a Harley, ela não vende tão bem. Muito pelo contrário, a Harley vende menos, e lucra mais por cada moto vendida, até porque o preço é absurdo. Então eu vejo de uma forma remota da Honda trazer algum modelo cruiser, ou custom. Mesmo, ah, mas a Royal vendeu muito, a Triumph vendeu, tal. Mas, gente, se vocês pensarem, Royal é menos de 1% da fatia do mercado. Triumph é menos de 1%, então isso não faz nem cócegas na Honda. Ela nem liga. Isso é como se fosse um mosquitinho em cima de um rinoceronte. E a carapaça é tão grossa que ele nem sabe o que tem ali em cima. Basicamente é isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto